No vídeo anterior falamos sobre o conceito do termo bigênero e continuando o assunto o vídeo de hoje é sobre a história e significado da bandeira bigênero e suas versões. Uma delas é a bandeira que foi lançada no blog Pride Flag For Us e postada em 13 de junho de 2014 composta por 5 faixas horizontais no mesmo tamanho nas cores rosa, amarela, branca, roxa e azul. Você está no canal Amor Além da Diversidade, aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Significado das cores Rosa, pessoas que se identificam com o gênero feminino Amarela, pessoas que tem um dos dois gêneros como não binário Branca, pessoas que são parcialmente a gênero Roxa, pessoas que se identificam com os dois gêneros masculino e feminino Azul, pessoas que tem o gênero masculino como um dos gêneros E como mencionamos no início do vídeo, existem outras versões da bandeira bigênero e no momento não há uma bandeira oficial E para você que chegou até aqui e gostaria de entender um pouco mais sobre diversidade, te recomendo esses outros vídeos do canal O que é bigênero, bandeira gay e mitos sobre assexualidade Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal Até o próximo vídeo